E o Carnaval do Maranhão chegou, chegou, no bloco da prática eu vou, eu vou De domingo a terça tem festa na Peira Mar, um circuito inédito com desfile de blocos e trios A concentração começa às quatro da tarde na Praça Manuel Beckmann com folia até a Maria Aragão E na terça, grande encerramento do Carnaval com o bloco do baleiro e convidados Tanto faz a fantasia, o que importa é a magia de quem quer brilhar Carnaval de todos, Prefeitura de São Luís e Governo do Maranhão Bom!